Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem! Gente, no vídeo de hoje nós vamos colocar as luminárias que nós montamos no lugar, lembra? No vídeo anterior nós montamos essas luminárias aqui, eu e o Theo, e hoje nós vamos instalar elas no lugar. Na verdade a gente não vai instalar, instalar tudo porque ainda não tem energia nessa parte, mas eu vou mostrar pra vocês aonde elas vão ficar e como que elas vão ficar. E olha só, já tô mostrando spoiler aqui da construção, que isso aqui vai ser um outro vídeo, então segura a curiosidade aí. Então bora lá pro vídeo! Então tá, as luminárias são essas, são três, pra quem assistiu o vídeo tá sabendo, pra quem não assistiu tá aqui no cartezinho e aqui embaixo também, tá? O que que a gente fez de diferente aqui? Elas já vem com fio num tamanho mais ou menos, a gente só mediu aqui, ó, pra ficar mais ou menos na mesma altura, sabe? A gente fez um nozinho aqui em cima, não sei se vocês vão ver. Em todas elas. Em todas elas, pra elas ficarem na mesma altura, ó. Tu mostrou meus pés? Enfim, aí o Wesley agora vai subir lá em cima, porque eu não gosto de altura, é ele mesmo que faz essas aventuras altas aqui. Ele vai subir com a escada lá e a gente vai parafusar nessa parte aqui, deixa eu virar pra... Gente, a luminária é essa aqui, a luminária é essa aqui. E aí a gente fez um nozinho na ponta delas, ó, dessa e dessa. A gente mediu a mesma distância da luminária até o nó, pra não ficar uma mais alta e uma mais baixa, né? E aí, então, aqui é o nozinho, é onde a gente vai fazer a instalação futura na energia. E tá vendo esse negocinho aqui, ó? É isso aqui que vai fixar na madeira lá do... da área. Que a área não vai ter forro, ela vai ser só madeira mesmo, então é essa parte que vai fixar. E é isso, gente. Então a gente vai prender isso aqui com prego, martelo, não sei, com prego, martelo, com parafuso. E elas vão ficar ali, ó. A gente vai colocar uma ali, a outra aqui e a outra aqui. Então elas vão ficar aqui no telhado da área pra poder decorar e ornamentar e iluminar essa parte aqui. Então vamos lá. Olha aí, gente. Wesley tá furando lá com a furadeira. E agora a gente pegou a... A gente não, né? O Wesley pegou a parafusadeira e vai parafusar lá, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. É porque eu não subo, gente, nessa altura. Eu morro de medo, teu pavor. O certo seria, né? E pronto, gente. O Wesley bota o negocinho lá e ela ficou assim. Olha que linda. Olha que linda. No lugar. E agora a gente vai instalar as outras. Então olha só, a gente já instalou aquela ali. Olha que gracinha que ela ficou. E agora a gente vai pular dois caibros e vamos instalar a outra aqui. Depois mais dois caibros e a outra lá. Então agora a gente vai instalar aqui. E agora a gente vai instalar aqui. E detalhe, o fiozinho de instalação tá lá do lado, ó. Que a gente ainda vai puxar o fio de energia pra ligar elas. Elas estão só colocadas aqui, mas tá ali, ó. Quando a gente puxar, dá pra ligar. E aí aquela tampinha o Wesley vai pôr no lugar, ó. Bora lá. Olha só o acabamento. E tcharam! Ficou uma aqui e a outra aqui. Olha que legal. E assim ficou as luminárias que a gente montou aqui na área. As três. Dando todo um charme no ambiente. Logicamente, depois que a gente terminar de rebocar e tudo, vai ficar bem mais agradável. Mas já deu um charme maravilhoso aqui na área, gente. Olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí